Confrontos entre manifestantes e policiais deixaram mortos no Iraque. Os enfrentamentos ocorreram em pontes que levam a importantes instituições em Bagdá. Dois manifestantes morreram após serem baleados, segundo fontes médicas. Uma terceira vítima não resistiu a uma granada de gás lacrimogênio. A arma química é denunciada no Iraque por ser de tipo militar e dez vezes mais agressiva que a utilizada em outras partes do mundo. Trinta manifestantes teriam ficado feridos nos confrontos. Desde o início dos protestos, em 1º de outubro, mais de 15 mil pessoas ficaram feridas em Bagdá e no sul. A população exige a reconstrução do sistema político e a renovação da classe no poder. Na capital iraquiana, os manifestantes ocupam a emblemática Praça Tahir dia e noite. Também montaram acampamentos em três pontes que levam à região que abriga o parlamento e embaixadas dos Estados Unidos e do Irã.